Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mãos de Vera. Eu sou a Naná e hoje é dia 27 de julho de 2020. Cá estou eu para gravar mais um episódio. Já tinha planeado fazê-lo há sensivelmente uma semana, mas porque eu tenho estado de férias. E então supostamente iria ter mais tempo, mas realmente os planos normalmente... acabam por ter o condão de irem por água abaixo e pronto, não interessa. Cá estou eu, é isso que interessa. E hoje tenho imensas coisas para falar, acho que vai ser um daqueles... Vou tentar não me dispersar para isto não ser assim tipo um episódio de um quilómetro. Portanto... Estou a dar uma branca. Desculpem. Vou começar obviamente pelos projetos concluídos. E um deles é o que eu tenho vestido. É o meu ID Top. Eu já vou fazer um plano diferente para vos mostrar como é que fica. E... Estou super satisfeita com ele. Fiquei mesmo muito contente com o resultado final. Assenta-me perfeitamente. Ficou ligeiramente comprido demais. Poderia ter ficado um nadinha mais curto, mas não faz mal. Não tem problema nenhum. Portanto... Não é nada com o qual eu não possa viver. Portanto... Estou satisfeita com o resultado final. Estou super contente. É muito... Apesar de eu estar a morrer de calor. Porque está muito calor. Tem estado mesmo muito calor cá em baixo no Algarve. Eu tenho um ar-condicionado ligado. Mas... Eu já o usei um dia para ir para o trabalho. Porque eu entretanto... Antes de entrar de férias tive que regressar ao trabalho presencial. Infelizmente... Não foi algo que eu fizesse de uma forma... Propriamente voluntária. Confesso que gostei mais do teletrabalho do que aquilo que estava à espera. E... E... Solamente é que realmente não tenha podido continuar em teletrabalho após o final do ano letivo escolar. Mas pronto. As coisas são mesmo assim. Nós temos que nos adaptar. E... E pronto. Portanto. Eu já usei o meu editop para... Para um dia de trabalho. E... E realmente ele é bastante fresco para... Por ser 100% linho. É muito leve. E... Mas lá está. Está imenso calor. Portanto. É... É difícil não ter... Não estar... Um bocadinho... A transpirar. Ah... Com ele vestido. Eu vou tentar fazer o podcast todo com ele vestido. Porque... Porque... Pronto. É um top de verão. E... E... E pronto. E é uma peça que eu fiz. Vou então desligar e voltar a ligar para vos mostrar... Ah... Como é que fica... Ah... Como é que fica no seu todo. Volto já. Portanto. Cá está ele. Ele fica... Como vos disse. Um nadinha comprido mais. Mas... Ah... Eu estou super contente com ele. Portanto. Foi... Definitivamente. Valeu... Valeu o esforço. E... As mangas... Ah... Fiz um nadinha. Não cumpri as instruções. Mas eu já vos vou explicar... Ah... O que é que... 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 É que... Em termos do... 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 Do top. Portanto. Assim. São as costas. E... E é isto. Volto já então. Bom. E cá estou eu. Um bocadinho mais confortável. E... Para vos contar... Ah... Quais foram as modificações que eu fiz... Em termos do... Do ID top. Portanto... Ah... É que... Para começar... As mangas... Não segui as instruções. Portanto... Porque achei aquelas depois... Que eu experimentei o top... Ah... Antes de concluir as mangas... Aliás... Antes sequer de... De... Começar a fazer... Um... Qualquer uma das mangas... E... E... Cheguei à conclusão... Que não queria que elas ficassem muito... Muito... Muito compridas. Achei que... Mais um nadinha... Mais umas... Seis ou sete carreiras... E... Ficavam... No... No tamanho certo... Para aquilo que eu... Que é o meu gosto habitual... Para este tipo de... 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 De peça... Portanto... Essencialmente... Aquilo que eu fiz... Foi... Segui apenas... As instruções... Para o número de malhas... Que tinha que apanhar... Aliás... Acabei por chegar à conclusão... De dizer... Para apanhar... Três... Três... Do marcador... Porque senão... Eu ia ficar com um buraco enorme... Aqui de baixo... E... Eu detesto isso... E... Depois é uma zona que também tem... Algum desgaste... Porque... Porque nós ressamos... O braço... E... E tudo mais... Portanto... Acabei por... Ignorar... Ignorar completamente... Essa parte também... E fiz um pouco... Um pouco... Aquilo que o meu instinto meditou... Fiz depois... Algumas... Algumas... Diminuições... Fiz... Creio que... Três carreiras... Em que... Em que... Fiz diminuições... E depois... Em vez de fazer... O remato final... Como estava indicado... No... 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 Esquema... Optei por fazer... Assim... Um bordo com... 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 Três... Carreiras de... De... Jarreteira... Portanto... Acabei por seguir um pouco... O meu instinto... Achei que não iria ficar... Desfazado... Daquilo que era... O restante... Do... Da peça... Portanto... Do esquema... Portanto... E... Estou super satisfeita... De ter tomado... Essa... Essa decisão... Depois... Aqui... A nível do decote... Dizia... Para apanhar... As malhas... Com... Obviamente... Uma agulha de tricô... Mas eu... Também decidi ignorar... Por completo... Isso... E... E achei que... Para fazer um acabamento... Mais bonito... Mais simples... E mais perfeito... Acabei por pegar... Numa agulha de crochê... Que era uma coisa... É uma coisa... Que eu já não uso... Há... Deve haver uns dois anos... Que eu não pego... Numa agulha de crochê... O que é curioso... Porque eu... Quando comecei nisto... Dos crafts... A minha... A minha arte... De escolha... Foi... Exatamente o crochê... E durante... E... Queimei ele... Durante bastante tempo... E agora... Parece que... Simplesmente... Não... Não me... Não me estimula... Tanto... Como o tricô... Portanto... Essencialmente... Apanhei... 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 E depois... Rematei... No final... Com uma carreira... De ponto baixíssimo... A outra alteração... Que... Que eu fiz... Foi... Ao nível... Como achei que a peça... Me estava a ficar... Muito comprida... E com algum receio... De que ao bloquear... O top... Depende em conta... Que isto é um fio... 100% linho... Fiquei com receio... De que ele ainda... Esticasse mais... Desse mais de si... E eu acabasse por ficar com... Em vez de ficar com um top... Ficar quase com uma... Uma túnica... Chegar-me ao meio da coxa... Portanto... Não era nada isso... Que eu tinha... Em mente... Por isso... Acabei por... Não chegar... Até ao fim... Das 28 carreiras... Da repetição... Essencialmente... Cheguei ali a... 18... Ou que foi... E... E... Acabei por... Entrar na secção... Das carreiras encurtadas... Para fazer... Para fazer... Esta parte... Assim... Mais... Este efeito... Mais arredondado... Portanto... Ou seja... Eu daqui... Deveria ter feito... 28 carreiras... Que era a repetição... Mas acabei por... Não as fazer... Porque achei que isto... Iria ficar... Gigantesco... Em termos de... Altura... E ainda bem... Que eu decidi... Até devia ter feito... Menos ainda... Mas... Para não ser assim... Um... Um corte tão abrupto... Em relação às... Restantes repetições... Do top... Foi o compromisso... Possível... Que eu... Consegui... Chegar... Portanto... Depois... Em termos de... Quantidades... De... Fio... Alfama... Tinha... Comprado isto... Aqui... Na... Retrosaria... Na... Retrosaria... Local... Sobrou-me... Este... E outro... Inteiro... E... Ainda... Me sobrou... Este... Isto... Tudo... São... Creio... Que... Dezenove gramas... Sobraram... Deste... Deste... Novelo... Portanto... Ainda... Tenho... Fio... Para fazer... Mas... Não sei... O que... E... Chego... A conclusão... De... Que... Já é... O segundo... A segunda peça... De vestuário... Que eu faço... Casacos... E... Topos... Que... Eu compro... A quantidade... Com uma margem... Pequeníssima... Para o caso... De ser necessário... E depois... Sobram... Dois novelos e meio... Aconteceu agora... Com... 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 O... O... Cardigan... O... Casaco... Amarelo... Já decidi... O que é que vou fazer... Com esse... Já decidi... O que é que vou fazer... Com o fio Vitória... Que me sobrou... Vou fazer... O... Verdure... Verdure... Cholette... Da... Da... Fluffy Fibers... Ah... Porque... Que é um... Dele que eu tenho... Que eu comprei... Logo quando ela... Quando ela... O publicou... Porque achei... Que era um... Um style... Lindíssimo... Um toque de elegância... Muito bonito... E fui ver... A... A metragem... E o tipo de fio... E cheguei à conclusão... Que tem um fio mais do que suficiente... E a... O fio é... É da mesma expressura... Indicada no esquema... Portanto... Ah... Vou ter um... Verdure... Cholette... Vermelho... Ah... Que vai ser no mínimo... Curioso... Mas eu acho que... Eu acho que o fio Vitória... Da... Da ovelha negra... Tem... Tem exatamente... É perfeito... Em termos daquilo que... Que é... A necessidade que eu vou ter... Em termos de definição... Da... Das malhas... Porque tem... Tem uma barra... Com uma espécie de folhagem... E... Eu acho que... O fio Vitória... Vai ser perfeito... Para... Para esse... Projeto... Portanto... Ah... De certa forma... Aquilo que eu tenho feito... Nestas últimas semanas... Tenho tributado imenso... Ah... Mesmo... Principalmente... Aquilo que eu tenho andado a fazer... Essencialmente... É... Olhar para... Para os fios que tenho... Em... Em inventário... E... Decidir... De uma vez por todas... O que é que quero fazer com eles... Porque isto... Ter fio é muito bonito... Eu sou uma... Aquilo que se chama uma... Acumuladora... Uma... De... De fios... E de tecidos... Principalmente... Tecidos... É... É flagrante... Ah... Mas em paz... Chega àquele ponto em que... É muito bonito tê-los... Mas... Eles têm que servir para alguma coisa... Não é? Têm que ser úteis... E... E... Ser postos... A uso... Para lhes dar toda... A glória que eles merecem... Portanto... Ah... Esse... É um... Projeto que está decidido... Não sei quando é que eu vou fazer... Mas... Pronto... Está... Está decidido... Que... Que é esse... O destino que vai ter... O restante do fio Vitória... Que me sobrou do Amarelo Cardigan... Ah... Aqui... Possivelmente... Ah... Irei fazer qualquer coisa também do género... Ah... Ou um... Shile... Ou... Ou uma gola... Ah... Ah... Não sei... Depois... Ah... Outros projetos que... Ah... Eu tenho concluídos... Eu quando... Quando planeei este podcast... Eu tinha planeado... Mostrar-vos... Apenas um... Um... Um objeto... Um... Projeto concluído... Ah... Estava longe de imaginar que ia conseguir ter dois... E... Então... E estou muito satisfeita por ter estes três para vos mostrar... Porque estou... TÃO.. TÃO... FELIZ... Mas... TÃO... FELIZ... Com... O meu... Sunburst... Sunburnt... Shawl... Eu acho que não consigo dizer-vos em palavras o quanto eu estou feliz com este projeto. E depois de todos os avanços e recusos que tive com ele, ter concluído, eu acho que a cor fica-me super bem. Até que o meu Edytop, apesar de um ser de inverno e outro ser de verão, acho que em termos de cores eles ficam perfeitos um com o outro. Este child já era bonito quando eu tirei das agulhas, apesar de estar assim um bocadinho amarfanhado e tudo mais, mas depois de ter lavado e... E ver se conseguia... Não. Parece. Aqui é que se vê bem a cor dele. Pronto. Depois de o lavar e bloquear no tapete fiquei ainda mais satisfeita com isto. Isto é muito quente. Isto é... Creio que é 100% lá. Sobrou-me um bocadinho, mas não muito. Creio que me sobraram 13 ou 14 gramas do fio Amélia, que foi o fio que eu usei. Fio também da Ovelha Negra. Que foi o fio que eu usei para fazer... Para fazer este child a Nidhi Kansal. Curiosamente, os engates que eu sei que existem são quase imperceptíveis. Disfarçam no global, o que é uma agradável surpresa e que me deixa ainda mais satisfeita. E... Ah, e depois o pormenor. Portanto, eu comecei o child, depois no último podcast tinha-vos dito que tive que desmanchar porque me enganei a ler o gráfico e então tive mesmo que desmanchá-lo até ao bordo. Ah, e depois eu penso que no último podcast já tinha começado, estava sensivelmente meio... Eu não me canso de mostrar, desculpem. Estava sensivelmente a meio do primeiro gráfico ou pouco mais de meio. Depois ainda levei duas semanas para terminar a parte toda do gráfico e, de repente, uma tarde de domingo, há sensivelmente duas semanas, comecei aqui nesta secção que é só tributar liga e meia e literalmente quase que o despachei nessa tarde até ao fim e era meia noite e meia desse domingo e estava a rematá-lo. Portanto, eu fiz sensivelmente metade do child numa tarde e um bocadinho do serão de domingo. e pronto. Estou satisfeitíssima com isto. Estou feliz, sem medida. Depois, ainda antes de ter terminado este projeto, deu-me assim um ataque de comecite. e, principalmente, deu-me um ataque de comecite porque naquela altura eu tinha projetos ainda, projetos grandes, projetos demorados nas agulhas, nomeadamente o Shail e ainda o Iditop. Portanto, eu já tinha concluído o Iditop, exatamente, já tinha concluído o Iditop, ou seja, foi um projeto que me levou bastante tempo e eu estava a ansiar por ter um projeto pequeno, portátil nas agulhas, algo que eu pudesse começar e terminar com relativa rapidez. E como já havia algum tempo que não tinha meias nas minhas agulhas, nada como começar um projeto de meias, eu tinha planeado, estava nas minhas resoluções para este ano, fazer este modelo de meias. Mas foi um esquema, o esquema é pago, mas, tenho sempre aqui um espreita, é sempre o mesmo, mas como eu estava a dizer, este é um esquema pago, mas foi um esquema que eu ganhei como prémio, por ter participado num, já não me lembro, eu sei que foi um giveaway da Raquel, da Raquel Garcia, da RG Originals, e então, são as Prairie Socks, da Kay Jones, do podcast Bakery Vibes. E eu, na altura, quando, antes de ganhar o esquema como prémio, era um modelo que eu já tinha em vista, porque é um modelo super simples, como podem ver, portanto, e é muito, acho elegante as meias, portanto. E, então, fiquei super satisfeita quando ganhei, obviamente, e, então, tinha planeado este ano fazer, efetivamente, estas meias para ter no meu guarda-roupa, porque eu estou cada vez mais fã de meias de lã. Eu transpiro imenso dos pés, e, no inverno, gosto de ter os pés quentinhos, sem eles depois ficarem, literalmente, ensopados em suor, desculpem lá o grafismo da descrição, mas é um bocado por aí. E, pronto, e, então, estou fã das meias, das meias tributadas, das meias em lã. Eu estou a fazer, portanto, aqui estão elas, e têm um engate já, mas eu acho que depois, no final, eu vou repetir o mesmo engate na outra meia, obviamente, para elas ficarem iguais. Esta é a parte da frente, e eu queria ver se conseguia mostrar-vos aqui o pormenor. Portanto, têm, assim, estes twisted, estas malhas ligeiramente torcidas, que lhe dão toda a graça. Portanto, o engate, eu já pareço a Mónica do fio das meias, que também sou muito trapalhona. E, então, aqui, neste calcanhar, se repararem, esta secção é diferente desta. Portanto, o calcanhar era suposto ser todo igual a este, e não igual a este. Portanto, eu, obviamente, tenho um mau hábito, já não é de feito, é feito eu. E, então, tenho um mau hábito de não ler o esquema até ao fim, e, então, achei que isto, eram só, o calcanhar eram instruções só com duas carreiras, afinal, eram com quatro. Portanto, isto são malhas passadas, aqui, malhas passadas, para dar um, um, para fazer um, um calcanhar reforçado. É um modelo de calcanhar que eu gosto imenso. Acho super confortável, principalmente, confortável em termos de uso. E, só me aborrece ali aquela parte em que se tem que virar aqui o, aqui, esta parte do calcanhar, é que me irrita selenemente, porque, ainda que há as voltas com, como faço isto em Magic Loop, irrita-me um bocadinho, mas, pronto, não é grave. Passo bem com isso. E, então, eu achei que, pronto, que eram, era assim, e, depois, cheguei à conclusão que são malhas passadas, mas, as carreiras, são, é um esquema de quatro carreiras que são desfasados, para dar, assim, este efeito de malhas passadas, cruzadas, que é giríssimo. Mas, como eu fiz isto logo, assim, nas primeiras oito carreiras, acho que até fica engraçado, faz parte de, é como se fosse um, uma característica do próprio modelo. E, então, eu vou replicar, obviamente, na outra meia. Ainda estou na fase das diminuições, aqui, do Gasset. Eu não sei, não sei qual é o termo em português, não faço a mínima ideia. Sei que, sei que é um termo usado, tanto no cross, no tricô, como na costura, e, curiosamente, não encontro uma tradução que seja perfeitamente adequada, seja para a costura, seja para o tricô. Portanto, o Gasset é aqui esta parte aqui, esta espécie de triângulo, e eu ainda estou nas diminuições. Portanto, mas é também um projeto que, pá, que tem metade a tricotar, que me dá, tem metade a dar imenso prazer, porque lá está, desenvolve rapidamente, e é um modelo super fácil de seguir, as instruções são super claras, ela, por acaso, é muito... não tem grandes floreados em termos de descrição daquilo que é suposto fazermos, e as instruções são claras e muito concisas, e não dão margem para dúvidas. Eu estou a usar a Lamprapiugas, que é fio do Aldi, que é 75% de lã virgem e 25% de... desculpem... poliamida, são 50 gramas, 210 metros. Portanto, é um fio que se trabalha bastante bem, eu tenho já um... tenho já um par de meias feito com este fio, e elas são... têm ido à máquina para lavar, e têm tido até bastante uso, e estão impecáveis. Portanto, e como eu tenho... dois novelos deste, em conta rosa, e mais... cinco conjuntos de dois do Aldi, porque na altura eu comprei as cores todas, comprei os paques com as cores todas, portanto, eu tenho muito fio para meias para fazer pela frente, e tenho já mais três ou quatro modelos alinhados para... exatamente para utilizar esse fio do Aldi, nesses modelos de meias. Depois, continuando na senda de acabar projetos que tinha nas agulhas há já imenso tempo, obviamente, e como vos tinha dito, peguei num que já estava... estava... por concluir há não sei quanto tempo, que é o meu boardwalk, é um colete, é um colete, sim, um colete, é um vest, é um modelo da Heidi Kirmeier, portanto, isto é o que eu já tenho feito, estava feito, desde que eu comecei em 2000, e 15, 15, sim, e eu tinha parado aqui, portanto, esta é a parte, isto é começado de baixo para cima, são feitas as bandas e depois é unido aqui, triquetado em circular, e depois aqui é separado, esta é a parte da frente e eu estou a trabalhar na parte das costas, ou seja, eu tinha separado a frente das costas e tinha parado exatamente aí, portanto, eu já fiz todo este todo este bocado, faz-se rapidamente também, não tem grande, é uma repetição de quatro carreiras, portanto, não tem assim grande ciência, tenho dado a triquetal é muito quente, é muito quente para o tempo que está e só consigo mesmo pegar-lhe à noite e mesmo assim torna-se um bocado aflitivo, portanto, se continuar a progredir assim bem, vamos ver, espero ter isto acabado também daqui a pouco tempo, o fio que eu estou a usar, faz isto com agulhas número 4 e estou a usar Debbie Bliss Fine Donegal na cor Fuchsia, portanto, isto são 100 gramas, tem 380 metros e eu estou a chegar ao final, este é o primeiro e ainda tenho aquele todo, portanto, vou só aqui mostrar-vos qual é que é o objetivo final, é este colete, portanto, vamos ver como é que isto corre, curiosamente, este modelo, ao contrário das meias, tem instruções gigantescas, eu percebo o intuito, mas acaba por vezes ser demasiada informação e demasiadas coisas que nós temos que pensar ao mesmo tempo à medida que vamos avançando, quando no fim aquilo é bastante bastante fácil de seguir, acho que não havia necessidade de complicar tanto, essencialmente é isso. E depois, para acabar a parte do tricô, tenho um projeto que é muito engraçado, que eu não estava minimamente a planear ter nas minhas agulhas, mas, mas pronto, as coisas são mesmo assim e o que é facto é que eu tenho estado a divertir imenso com isto. eu fui abordada por uma seguidora minha no Instagram há já há algum tempo, eu sigo-a também, ela tem ilustrações lindíssimas, é a Alexandra Regadas e então, um dia, assim sem mais nem menos, ela mandou-me uma mensagem privada pelo Instagram a perguntar se eu aceitaria fazer um projeto para ela, ou seja, uma encomenda, e convém aqui esclarecer já, eu não trabalho, nunca tinha aceito encomendas até esta data, não tenho por hábito fazer nada por encomenda, detesto fazer coisas por encomenda, porque normalmente tira-me toda e qualquer vontade de tricotar, acaba por ter um efeito um bocadinho pernicioso de me tirar o gozo de tricotar e depois eu quero, ou então, se não me tira por completo o gozo de tricotar, eu quero tricotar tudo menos aquilo que é suposto eu estar a tricotar porque a pessoa me fez a encomenda e obviamente está à espera que a peça apareça, e eu avisei, inclusive chegámos a falar por telefone e eu expliquei-lhe exatamente isto, eu não gosto de trabalhar para a encomenda, não tenho por hábito aceitar encomendas, depois já toda aquela questão, ela fez imensa questão de que eu cobrasse o meu trabalho, eu detesto, detesto ter que fazer isso, porque apesar de eu saber o valor que ele tem, tenho uma certa dificuldade e um certo pudor em colocar um preço no trabalho que faço, porque eu faço isto por gosto, faço isto porque me dá prazer, faço isto porque é terapêutico, porque me dá paz de espírito, porque me permite dar vazão à minha criatividade, pronto, e eu detesto fazer coisas por obrigação, me dá pra mais uma coisa, aquilo que ela me pediu, é uma coisa que não me senti inteiramente à vontade, porque nunca fiz nada disso e inclusivamente o que há disponível, seja no Ravelry ou noutros sites da internet, são para não comprei os requisitos, bom, e para acabar com o espaço todo, isto que aqui está é, não sei se vocês conseguem perceber, assim, só de olhar à primeira, mas isto essencialmente é uma camisola para uma cadela, portanto, a Alexandra tem uma cadela de grande porte, mesmo grande porte, é uma Vemaraner, a Olivia, portanto, eu chamo-lhe a Olivia Sweater, ela é a Olivia Blue, e então, literalmente, tudo o que eu encontrei, principalmente no Ravelry, era tudo, há camisolas e há fatiotas e farpelas, cada uma mais gira e mais engraçada que a outra para animais, mas são todos para animais de pequeno porte, pequeno, de médio porte, para pugs, para aqueles cães chalsicha, os beagles, vi, inclusivamente, um para uns quantos podengos, mas, essencialmente, para cães de porte grande, como é o caso da Olivia, não há, e daí a Alexandra ter-me contactado, porque, como já me segue há algum tempo, e gosta muito dos meus trabalhos em tricô, achou que eu era capaz de ter mestriga suficiente para, de certa forma, tricotar uma camisola à medida da cadela dela, da Olivia, e isto tem sido um desafio super engraçado, porque eu, literalmente, estou a escrever o modelo de raiz, tenho estado a apontar todos os passos que tenho estado a seguir, chateei a Alexandra, não sei quantas vezes, com N medidas, para tentar que isto realmente fique o mais aproximado possível, isto agora é um bocado, entretanto, arrebou-se-me o fio, também, portanto, esta é a versão que eu estou, é a versão de teste, porque, eu não sei se isto vai servir na Olivia, como deve de ser, se vai ficar muito grande, se vai ficar muito pequeno, aqui serão as aberturas para as patas que eu depois vou apanhar aqui as malhas, fiz-lhe aqui uma espécie, lembrei-me de fazer uma espécie de um gusset, como se faz para os polegares, para as mittens, e agora, aqui deixei estas malhas em espera, porque esta é a parte de baixo, portanto, a cabeça da Olivia vai entrar aqui, tem aqui as aberturas para as patinhas, não é? Neste caso, para as patas grandes, e esta parte vai ser mais comprida, que é a parte para cobrir um pouco o lombo, e esta parte é a parte da barriga, que em princípio estou a planear ir até meio. Depois também, a ideia é, esta é a versão de teste, para ver se serve bem na cadela, para ver se entra bem pela cabeça, se é fácil de vestir, e também para ver em termos de largura, se não está muito largo, eu tenho a impressão que isto está um bocadinho largo demais, mas como eu não vi a cadela, não vi a Olivia ao vivo, falta-me aquela proporção de tamanho da cadela, e então estou um bocadinho aqui enterrando desconhecido, porque estou-me simplesmente afiado nas medidas, e a acreditar que isto vai servir na perfeição, portanto, a ideia depois, acabou-se no fio, entretanto, eu não consegui acabar toda a parte, isto é suposto seguir aqui um pouco mais, entretanto, já encomendei para terminar o projeto, e depois a ideia é fazer, apanhar aqui as malhas todas à volta e fazer um canulado igual a este, para completar então a peça. Portanto, eu tenho estado a escrever geralmente tudo aquilo que fiz, que é para depois fazer um segundo, já com os ajustes corretos, caso este não assente na perfeição. eu estou a usar BMG Milton's na cor 116, que é o azul, e o cinza é o 149. Eu estou a usar o fio da BMG, da Milton's BMG, isto é um fio acrílico, porque isto depois obviamente precisa de, vai ter, vai necessitar de ir à máquina para lavar e convém não ser um fio que possa feltrar, ou seja, pode ser um fio mais resistente a lavagens. Eu estou a usar este fio do meu inventário, que eu tinha cá em casa, tinha-me sobrado da minha manta do Mood Colors em crochê, e, portanto, aqui está o cinza, e, em princípio, depois, a Alexandra foi, a combinação que nós fizemos foi, ela comprava os fios ao gosto dela, e depois enviava para mim e eu tricotava. Portanto, os fios que ela me mandou foram fios da tricô brancal que ela comprou e são este branco sujo, quase a puxar para o cinzento, e este verde, verde mate, bastante giro. Portanto, eu não quis logo fazer o projeto com os fios que ela me mandou, porque eu quis fazer, como vos disse, uma versão de teste para depois fazer, então, como deve ser, com os fios que ela efetivamente escolheu. Portanto, estes são fios tricô brancal, têm exatamente a mesma espessura, têm exatamente, a amostra é a mesma coisa, portanto, daí aquela versão de teste e depois haverá uma outra versão nestes tons. Portanto, é isso. É isso, o meu último projeto de tricô. Eu tenho divertido imenso a tributar este projeto, acho super engraçado. e depois outra coisa que eu decidi fazer com este projeto, como essencialmente implica só tricotar em meia e como está imenso calor e ter um fio passado à volta do pescoço, eu não me ajeito nada com o alfinete na lapela, não me dá jeito nenhum. Eu tenho decidido usar este projeto também para treinar o meu tricô estilo continental para uma eventualidade e curiosamente porque eu ultimamente como andava deixei de tricotar durante imenso tempo e de repente comecei a tricotar e estar mais de uma hora a tricotar comecei a ter a minha coluna começou a dar sinal começou a queixar-se e o que é facto é que como isto é só tricotar em meia e em círculo é sempre seguido e para também não ter tanto calor tenho essencialmente tricotado este projeto no estilo continental ao invés de tricotar à portuguesa e realmente tem sido muito bom para dar-me um certo descanso e para as minhas costas não se queixarem tanto. portanto tem sido super divertido tem sido um desafio muito engraçado tem puxado pela minha pelas minhas capacidades pelos meus conhecimentos de tricot e depois se isto correr tudo bem em princípio o mais certo é uma vez que realmente os modelos que existem no Ravelry são essencialmente para animais de pequeno porte pequeno e médio porte e creio que deve haver quem queira fazer para animais animais maiores eu depois planeio publicá-lo no Ravelry não sei se vou cobrar pelo esquema ou não possivelmente sim mas será um valor bastante simbólico só mesmo por não planei fazer fazer fortuna à custa disso foi um desafio que eu que eu recebi da Alexandra e estou super satisfeita que ela pela fiquei super lisonjeada por ela ter achado que eu era capaz de estar à altura disto e realmente tem sido muito engraçado e só tenho a querer lhe agradecer e estou profundamente grata por ela me ter lançado este desafio esta encomenda que não é o meu hábito propriamente aceitar bom então de tricô estamos ah não de tricô de tricô queria só ainda mostrar-vos passando já aqui para a fase das aquisições queria só mostrar-vos uma das minhas últimas aquisições e que vai ser para o meu próximo projeto quando eu terminar o board block quando eu terminar o clipe desculpem lá o barulho eu entremendei andava há meses à espera que isto tivesse disponível na retrosaria da rosa pomar e é este fio que a retrosaria apresenta a soft donegal que neste verde tem assim uma espécie de tweed que eu apaixonei-me pela cor é a cor 55 25 é exatamente 55 25 são é 100% lá tem 190 metros e são 50 gramas e é produzido em Portugal e é maravilhoso é tão macio tão macio tão macio tão macio e que eu vou utilizar eu comprei 8 novelos espero que isto não me aconteça como com os outros projetos como eu vos falei há pouco de me sobrarem 2 a 3 novelos ou 2 novelos e meio e eu vou fazer o Timeless Henley da de Giorgi Locatelli que é um projeto que eu acho assim lindíssimo e que está na minha lista de resoluções há uns bons dois anos portanto quando eu terminar o colete do Boardwalk da Heidi Kiermaier vou utilizar então este este fio para fazer esse esse essa camisa de aula Timeless Henley portanto e agora sim termino a secção de tricô passando então oi não quero um pouquinho mas por aqui em baixo passando então para costura não tenho nenhum projeto obviamente acabado para vos mostrar mas fiz desculpem lá só que arrumar isto enquanto falo convosco mas tenho feito muitos planos muitos planos tenho tantos planos que até faz aflição estando eu de férias era suposto eu já ter posto em prática esses planos muito mais do que do que efetivamente estão portanto a única coisa que eu fiz efetivamente a nível de costura foi finalmente talhar ai desculpa finalmente talhei ai o meu marila maia top da marila walker o tecido que eu escolhi é este eu tinha este tecido no meu inventário sem exagero há 8 anos mais coisa menos coisa deve ser peraí e que na altura eu comprei para fazer um vestido então era fazer um vestido assim com um corte bastante simples assim uma coisa quase a lembrar os anos 50 assim com uma saia rodada e assim um peito um corpete justo e obviamente ele não chegava o tecido não chegava propriamente aos 2 metros e eu tenho andado completamente enganada a comprar metragem errada e insuficiente para aquilo que é as necessidades dos moldes que eu quero das peças que eu quero usar que eu quero costurar e para poder usar e realmente cheguei à conclusão que este 1,80m que eu tinha deste tecido não iria dar minimamente para fazer o vestido que eu tinha planeado fazer obviamente com este com este tecido portanto só vi aqui mostrar tenho aqui um pocket só para vos mostrar melhor não se vê também leva um bolso é um top bastante simples não sei se tem aqui para vos mostrar qual é o modelo que eu vou fazer portanto eu vou fazer esta vista aqui estou a fazer a vista portanto este modelo este molde é pago já o vi feito por anos pessoas inclusivamente a Jorge Locatelli já fiz 3 ou 4 destes e adora o modelo é muito ao meu estilo esta esta manguinha assim cava não é bem cava mas é quase tem tudo a ver comigo se tudo correr bem é possível que eu depois até faça esta vista e não sei se não farei também esta ou esta até mesmo esta no entanto eu estou aqui com levei-me esse tempo para finalmente me decidir a cortar a parte do talhar mexe-me com os negros eu fico um bocado nervosa de cortar o tecido porque fico sempre com a sensação que depois estou a fazer alguma ageneira e acabo por inutilizar o tecido e não sair dali nada que eu pretendia e depois ele não serve para rigorosamente mais nada e então eu dou-me sempre assim um bocadinho de nervoso miudinho quando tenho que talhar seja o que for ainda por mais estes projetos grandes e que é suposto eles terem um resultado final bastante agradável e então levei algum tempo até ganhar coragem respirar e ganhar coragem para finalmente cortar e talhar o tecido tenho a sensação logo quando quando recortei o tamanho que eu que é o indicado para mim tendo em conta as minhas medidas logo na altura eu fiquei com a sensação depois de ter cortado o molde em papel que isto era capaz eu era capaz de ter escolhido o molde o tamanho errado neste caso também ir-me a ficar bastante grande e agora ainda tenho mais essa convicção depois de ter visto as coisas talhadas vamos ver vamos ver como corre eu ainda não me sentei à máquina de costura exatamente porque estou com aquele feeling que depois vou ter que fazer não sei quantos ajustes porque isto não porque escolhi o tamanho eu sem exagir eu tenho a sensação que devia ter escolhido pelo menos dois tamanhos abaixo eu sei que é suposto este modelo ter uma certa folga ele ser assim largueirão mas lá está o meu receio eu detesto eu não sou muito fã de roupas justas ao corpo porque obviamente sou baixa e tenho obviamente bastantes quilos a mais mas também não sou fã de roupa demasiado larga para disfarçar a minha forma portanto fico sempre com aquele receio de que vá ficar como se fosse aparecendo um autêntico saco de batatas enfiado pelo corpo e pronto não sei vamos ver eu planei possivelmente até ao final da semana finalmente sentar-me e costurar porque estou de férias e não faz sentido nenhum depois estar a deixar para quando estou a trabalhar e tenho mais de não sei quantos mil compromissos para responder e estar presente e sei que vou ter claramente muito menos tempo portanto vamos ver se até ao final da semana consigo ter um projeto de costura concluído depois andei a dar voltas ao meu ao meu stash de de tecidos como podem ver ali está muito mais arrumadinho agora e andei a fazer planos obviamente portanto eu tenho ali um tecido que quero fazer uns calções a Ana Carolina a Tatas mandou-me um modelo gratuito e eu em princípio vou usar esse modelo para fazer para fazer esses calções porque é uma coisa que eu descobri que até gosto bastante de me ver entretanto tenho uns planos para fazer uma saia a partir de umas calças de ganga que já não me servem ou seja elas quer dizer elas não me servem elas servem o problema foi que eu roço muito aqui no entrepernas e acabo por abrir buraco eu já cheguei inclusivamente a remendar algumas calças no entrepernas e continuei a usá-las mas essas mesmas esses mesmos remendos acabaram por se estafar portanto elas servem-me na cintura a parte do cos e aqui da anca servem-me perfeitamente e eu entretanto descobri no Pinterest uma forma bastante interessante de combinar exatamente ou seja não vou fazer propriamente calções de ganga a partir daquelas daquelas calças porque o rasgão entrepernas é muito 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 cá em cima e eu não gosto de calções de ganga assim tão curtos já não sou nenhuma teenager para andar com eles quase a mostrar a roupa interior aliás nem quando era teenager o fazia portanto não era agora aos 41 que os ia fazer portanto que os ia utilizar portanto descobri que aquilo é uma forma super engraçada combinar tecido com a ganga ou seja mantendo aquele cos e ainda por cima é um modelo de saia que eu gosto bastante porque tem aquela parte que cinze à cintura mas depois tem alguma roda e disfarça um pouco porque ainda por cima tem uma estatura baixa eu tenho sensivelmente um metro e cinquenta e oito portanto minissais não é propriamente também o meu estilo não me ficam particularmente bem ainda para mais tendo em conta o facto de ter peso a mais mas esse também é um dos planos que eu tenho e tenho aqui alguns tecidos ali que vou utilizar certamente para fazer isso depois andei a dar voltas aos meus inúmeros livros de costura e descobri que tem pano para mangas e não vale a pena andar à procura de modelos na internet que depois tenho que pagar a maior parte deles custam em média dezesseis dozeito dólares a maior parte em dólares em euros ronda os doze catorze euros dezesseis euros ao consoante e então não faz sentido quando eu tenho uma série de moldes em casa que posso perfeitamente utilizar e que servem também para eu ir treinando esta questão porque eu não tenho propriamente muita experiência em fazer roupa portanto apesar de entretanto ter descoberto uma coisa espetacular eu vou deixar depois o link que se chama é uma base de dados online para todos os indie patterns e tem resmas de coisas e todas elas muito ao meu estilo projetos simples de tops de calças de roupa interior de vestidos de casacos tem lá tudo que foi uma foi uma uma pessoa que eu sigo no instagram que criou eu depois deixo-vos o link para o caso de quererem ir lá pesquisar mas entretanto este era um projeto que eu já tinha planeado há imenso tempo e agora estou mesmo apostada em segui-lo e que eu tinha este tecido e eu comprei este tecido na maçãs de amor que agora também entretanto mudou de nome eu penso que é serafina retrosaria mas eu depois deixo também o link pronto eu adoro este tecido eu adoro este tecido são azeitonas eu passo nem pelo tecido na altura tenho sensivelmente 90 cm deste tecido e então como não dava para fazer um top decidi conjugal com este isto é um beige vocês aqui não conseguem ver muito bem ah assim é assim este beige pronto e então eu decidi combinar isto e descobri que tem um molde perfeito num dos livros que tenho cá em casa que é este livro que é seems to me 24 new reasons to love sewing essencialmente este livro tem projetos coisas mais para a casa costura criativa tem coisas também muitas coisas para a criança mas aqui pelo meio tem uma coisa que eu acho que se adequa perfeitamente tenho aqui já alguns minutos e que dá serve exatamente aquele propósito que é para utilizar dois tecidos portanto eu vou usar o beige será esta parte aqui e aqui esta parte vou utilizar das azeitonas portanto aqui o que eu queria essencialmente era um molde que me desse estas duas como fazer esta parte aqui e pronto e agora estou simplesmente a tentar perceber se basta simplesmente copiar e calcar os moldes ou se tem que fazer ajustes para aumentar porque não quero obviamente e aquele se eu cortar e ele for pequeno depois eu vou ficar com uma peça que não utilizo e é uma pena e eu quero mesmo utilizar aquele tecido em mim e não na outra pessoa portanto esse é o plano portanto este livro está cá fora para utilizar com aquele com aquele aqueles dois tecidos depois tenho peguei novamente numa coisa que eu comecei eu não quero exagerar mas eu diria que eu devo ter começado isto eu tenho ideia que o meu filho mais velho era pequeno na altura ainda quando eu comecei isto a primeira vez eu podia ajudar a minha sogra que tinha mais conhecimentos de costura do que eu mas depois cheguei à conclusão que ela não era propriamente a pessoa indicada para me para me dar apoio porque há pessoas que sabem muito de uma determinada arte mas têm pouca capacidade para explicar as coisas para ensinar pronto e era um bocado o caso da minha sogra a minha sogra dizia não isto faz-se assim e eu sim mas faz-se assim porquê eu tenho que compreender eu sou daquelas pessoas que para conseguir dominar uma coisa eu tenho que perceber porquê que aquilo se faz assim não é simplesmente porque me dizem é sim pronto é só para terem uma noção pronto e isto foi um tecido em linha que eu comprei numa loja de tecidos cá em Portimão que era o Paga Pouco que entretanto fechou eu apaixonei-me pelo tecido assim que o vi montado numa equina montra e então na altura talhei não vos digo o pesadelo que foi fazer estas pinças odiei odiei porque foi daquelas coisas que a minha sogra disse não mas tens que fazer assim mas tens que fazer assim porquê pronto e isto está talhado há não sei quanto tempo eu tenho a impressão que desde para aí 2009 2010 mais coisa menos coisa pronto a ideia é ser uma saia assim mais para o invasor tipo A-line na altura fiz o cos mas obviamente estava muito mais elegante e então agora o cos já não me serve portanto eu vou ter que fazer para aqui aliás ele já tem aqui inclusivamente um acrescente mas eu tenho tecido que sobrou portanto dá perfeitamente para fazer e inclusivamente acho que vou fazer e vou fazê-lo mais largo porque eu gosto de saias de cos largo porque lá está tem pança não é e então gosto de ter um cos largo vai levar um zíper invisível que vai ser outro desafio eu nunca pus já cozi muitos zípers muitos fechos mas não os invisíveis portanto vai ser outro desafio e a acrescentar a tudo isso entretanto estive a largá-la a ajustá-la porque tinha ainda tecido suficiente nas bainhas laterais e obviamente ao passar dos anos os quilos foram aumentando e a figura foi-se alargando cada vez mais estou também agora numa fase de reeducação alimentar a pandemia facilitou-me isso estou numa fase de reeducação alimentar exatamente para contrariar para contrariar isso estou a ter já alguns resultados positivos e esperemos que seja assim para continuar e pronto mas entretanto obviamente alarguei a ceia se entretanto conseguir o objetivo de reduzir de reduzir peso obviamente que ajustar apertá-la será mais fácil do que o contrário mas como este tecido é um bocadinho para transparente ou seja vocês conseguem perfeitamente ver através do tecido eu vou ter que fazer um saiote para isto que era a solução ainda pensei em fazer e acoplar logo na saia mas a minha mãe a minha mãe usava muito saiotes e pode parecer assim uma coisa antiquada e que as velhotas é que usavam e não sei o que mas eu acho que o saiote é completamente subestimado e acho que é uma peça bastante versátil porque se nós tivermos um a dois saiotes e tivermos três ou quatro saias transparentes eu posso variar os saiotes tanto que eu estou a planear fazer normalmente os saiotes eram feitos naquele tom de pele cor beija aquela cor assim para não se ver por baixo para não se notar que tínhamos um saiote por baixo da saia mas eu tendo em conta o colorido que aqui vai eu estou a planear em fazer um saiote nesta cor neste cor de rosa que aqui está e eu já estive a ver já estive a pôr o tecido um contra o outro e acho que vai ficar super giro portanto sim este é outro projeto que também tenho para concluir e que também ainda não penso falta dar aquele aquele pulo para atravessar para o outro lado depois nesta onda de tops que quero fazer porque preciso mesmo eu tenho bastantes saias tenho bastantes calças tenho calções quero fazer mais calções preciso de e cheguei à conclusão que tinha muitos tecidos de um metro que depois não dão para fazer os tops que eu quero porque os tecidos têm que ser cortados na dobra e não e respeitando a orientação das orelas e não ao contrário portanto por isso tive que investir as desculpas que nós arranjamos para reforçar o inventário das coisas que temos em casa então eu fui à retrozeria hotelia para a luz é uma retrozeria que há aqui em Portimão e aqui já estou a entrar na parte das aquisições novamente e entrei e comprei eu tive dificuldade em em sair de lá sem deixei lá deixei lá uma pipa de massa e e o difícil foi escolher porque ela tinha eu acho que ela tinha acabado de receber os tecidos havia pouquíssimos dias porque estavam quase a maioria estava quase intacta estavam inteiros os os rolos de tecido e o difícil foi escolher portanto eu trouxe este que tanto dá para uma saia como dá para um top depois apaixonei-me por este o primeiro que eu vi era em rosa mas em rosa ela não tinha os dois metros que eu queria e então quando ela me disse ah mas eu tenho um azul quando eu vi o azul o azul ainda é mais bonito do que o rosa portanto eu deixei lá o rosa e trouxe este que é super giro eu acho que aqui está uma camisa lindíssima depois o primeiro este foi assim aquele primeiro em que eu parei pronto também são dois metros e agora há dias vi um parecido no ponto de textil que é também um novo site de tecidos eu ainda não comprei nada lá sei que eles estão com promoções até ao final deste mês e há lá um pelo menos que eu em princípio estou assim já a olhar e pronto estou sempre os fios e não sei como é que é de pôr e este dos gatos que achei super engraçado eu acho que este também dava uma saia super engraçada mas não sei ainda vou ver o que é que vou fazer com isto depois nestas férias por porque quis fazer algumas alterações também a nível da decoração que em casa fui ao Ikea e se nós vamos ao Ikea é óbvio que temos que passar pela secção dos tecidos e então obviamente vindo lá com este ainda tem aqui a etiqueta assim portanto eles têm tecidos com uma gramagem obviamente isto são tecidos mais orientados para decoração e para a casa mas são super giros isto é uma gramagem é um tecido bastante grosso mas eu comprei este com intenções de fazer uma saia guadê aquelas assim bem arredadas depois portanto estão a ver panes não me faltam este também achei super engraçado que também em princípio possivelmente vai ser uma saia e depois estava lá a decidir porque eu levava alguns na minha lista porque queria vê-los ao vivo porque eu acho que no site não é muito fácil conseguirmos ver ao certo o tamanho dos padrões das repetições do padrão e ele engana um bocado eu por exemplo tinha na minha lista um tecido que tinha umas borboletas umas libélulas umas carochas e eu pensava que elas eram assim deste tamanho e cheguei lá e elas eram assim deste tamanho e então definitivamente fora de questão aliás eu acho que os meus filhos se eu trouxessem aquilo para casa iam-se assustar e pensarem que os bichos estavam vivos porque eles também acho que os bichos é também real e depois acabei por à última da hora como não havia dois tecidos que eu acabei por não gostar de vê-los ao vivo trouxe este linho a cor mesmo é esta é um 100% linho e epá mas ele ou tem muita goma ou então não sei eu penso que isto isto parece quase ser a pilheira para vos ser sincera pedi à raporiga para cortar mas depois quando lhe toquei e via a estrutura não sei se conseguem ver aqui isto parece que está literalmente tese até dizer chega e eu espero que isto indo à lavagem seja um bocadinho mais agradável e tenha um cair um bocadinho mais 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 interessante acho que este tecido será o ideal para fazer um par de calças e agora falando em calças queria vos mostrar lá está como vos disse tenho andado de volta dos meus livros de costura e então a ideia é fazer umas calças estes são de pijama quero fazer efetivamente de pijama porque tenho tenho um tecido no inventário que dá perfeitamente para fazer quero experimentar em fazer calças e encurtar-lhe a altura e fazer calções porque eu adoro andar de calções por causa ando mais à vontade depois deste livro quero fazer a Delphine Skirt porque isto é lá está é o meu estilo de saia porque como sou baixa e acho que gosto de me ver com este tipo de saia acho que disfarça um pouco a minha figura assim mais porra-lissa não é para não dizer outra coisa este vestido acho lindíssimo é o Megan Dress tem aquele vibe dos anos 40 50 50 não mas tem aquele vibe assim mais vintage que eu gosto e esta esta aqui quero fazer de certeza que é a Clement Skirt e um dia tenho que arranjar uma pochete igualzinha a esta e ter ela na minha na minha na minha coleção de não sei quantas malos agora já tenho menos também gosto bastante das sandálias portanto todo este look perfeito e pronto e deste livro é este é o livro da Tati Lee Walls que é o Love at First Stitch e é super educativo tem uma secção inicial muito muito bem explicada muito bem detalhada sobre técnicas e e tudo mais portanto este deixei-o cá fora exatamente por causa por causa disso depois uma outra aquisição que eu fiz era para vos ter mostrado no último podcast mas depois acabei para não vos mostrar eu ainda não tive a oportunidade de ler já li algumas coisas que vêm em termos de conteúdos que vêm neste livro que é The Curated Closet é da Anushka Rees e essencialmente eu descobri este livro e fiquei interessada neste livro na altura que li sobre na Simwork Magazine sobre o Wardrobe Architect eu na altura segui os princípios do Wardrobe Architect reduzi drasticamente a quantidade de peças que tinha no meu guarda-roupa e essencialmente as compras que tenho feito apesar de obviamente nem todas seguirem esse princípio têm sido muito mais intencionais em termos daquilo que é a escolha das cores da conjugação que eu posso fazer entre as peças que tenho dentro do meu guarda-roupa e então este livro é exatamente para me ajudar a conseguir isso ou seja para eu conseguir exatamente planear melhor as peças que quero tributar as peças que quero costurar e ter no meu guarda-roupa porque não vale a pena ter o guarda-roupa cheio de armários cheio a rebentar de peças que depois usamos para aí uma vez dois ou duas que se calhar até não nos sentimos particularmente confortáveis com eles e a ideia aqui é ter um número relativamente reduzido de peças mas que sejam peças que eu possa conjugar umas com as outras e ter se calhar com duas ou três peças três ou quatro ou cinco looks diferentes para vestir no dia a dia ou seja versatilidade acima de tudo depois fui dar com um livro que eu já tinha comprado há algum tempo este livro por acaso comprei na secção de libraria do continente que é o curso de costura eu tenho o de costura o de bordado e creio que o de crochê tem um estilo muito japonês não sei se não será calcado um pouco de livros japoneses e eles têm várias lições e têm peças para exatamente para nós treinarmos essas lições e uma das que eu quero fazer é esta camisola barra túnica é muito ao meu estilo principalmente para a meia estação eu gosto assim de um look mais casual e portanto aqui tem outra vista depois eu fiz aqui logo a seleção tem aqui outras coisas que também são igualmente interessantes mas esta camisa é mesmo ao meu estilo e estão a saltar os moldes todos e depois por último acho que não tinha aqui mais um ah e são estas roças portanto em princípio tenho aqui muitos moldes com que me entreter e muitos planos para fazer portanto de costura é isto de aquisições é também o que tenho para vos mostrar e lá está isto vai ser assim um daqueles episódios gigantescos que se vocês chegarem ao fim eu fico-vos profundamente agradecida e pronto e queria só uma nota final para acabar queria só dizer que este tempo todo que eu estive ausente também deixei um pouco de assistir ao podcast tinha uma série de outras coisas às quais me dedicar e então deixei um pouco de assistir ao podcast mantenho-me mais ou menos atualizado com os podcasts principalmente da Fabi que acompanhei durante a pandemia acompanhei muito os vídeos da Cristina a Puella no Instagram mas o engraçado é que a pandemia também trouxe um pouco o reavivar desta história dos podcasts e apareceram novas podcasters e tenho-me divertido imenso tenho-me estado a atualizar-me e a ver para trás uma delas é a Mónica do Fio das Moeiras adoro a boa onda da Mónica super e ela é uma tricotadeira absolutamente fantástica e fico estúpida com as coisas complexas que ela tricota e a rapidez com que o faz depois a Cláudia do Into the Woods Maker acho que é acho que não me enganei também me diverti imenso com o podcast dela há muitas coisas com as quais me identifico com a Cláudia a cena dos dos jornais de fazer os apontamentos e não sei o que eu não sou tão não sou tão disciplinada nesse ponto tenho muitos jornais mas não para esse fim depois a Catarina de Vão dos Escadas a Catarina só ainda consegui ver um ou dois episódios mas eu acho que tem ali um um filão para explorar para me entreter bastante enquanto estiver a tricotar e tudo mais portanto se quiserem dar uma espreitadela estejam à vontade acho que não não será tempo perdido e pronto e por hoje não digo mais nada porque isto já vai longo obrigada pela paciência de ainda estarem aí desse lado e espero que tenham gostado e despeço-me até à próxima um beijinho um beijinho um beijinho Obrigado.